Fala aí galerinha do YouTube, aqui é o Hermano Games, algum de vocês me conhece como Foad, seja muito bem-vindo ao canal. Galera, vou trazer aí tá, o método de vocês pegar aquelas calças meia na canela aí que todo mundo fala que pede bastante aí tá, muito fácil galera, muito fácil tá. Então pra fazer esse bug aqui né, esse glitch, você vai precisar de uma ajuda de um amigo tá, quem tá me ajudando aqui é o Simpson, já queria agradecer o Simpson, muito obrigado amigo pela sua ajuda tá. O Simpson aqui ele vai me ajudar tá, e o processo é o que galera, é muito fácil galera, muito fácil mesmo tá. Vocês podem pegar qualquer traje do seguro server tá, com esse método aqui, porém a gente vai pegar só o meia na canela bege tá. Vocês vai virar chefe tá, menu de interação e vai se registrar aí como chefe tá galera. Aqui ó, chefe se registra, beleza. Tá, e aí depois que vocês se registrar como chefe, vocês vai aí naquela parte lá do, do, gerenciar os trajes né. Vai em chefe, gerenciar estilo, e aí você vai escolher tá, o traje ó. Esse aqui é o meia na canela preto tá galera, se vocês quiserem o meia na canela preto, vocês colocam esse traje aqui tá. Porém, eu vou pegar o meia na canela bege aqui tá. Vocês podem escolher qualquer traje que vocês quiserem com esse glitch aqui galera, muito fácil tá. Então, esse aqui é a roupa que tem a meia na canela bege tá galera, é esse traje aqui tá. Então, esse aqui que eu vou pegar hoje tá rapaziada. Então, pegou o traje, o que você quiser fazer? Pede pro amigo de vocês que tá te ajudando se registrar como chefe tá. O Simpson aqui ele já tá se registrando como chefe. E agora, eu vou aqui dentro do banheiro né, você vai pro seu apartamento né, tem que fazer no seu apartamento. Fica aqui na opção de tomar banho tá galera. E o seu amigo vai te mandar um convite de associado tá. Aí vocês abram o celularzinho de vocês, e aí fica na mensagem de aceitar a associação né. Vocês vai virar associado do amigo de vocês. O que que vocês vão fazer aqui galera? Vocês vão aceitar o convite e já vai apertar a seta pra direita pra tomar banho. Muito rápido, bem rápido. Aceito o convite, seta pra direita. Não tem como errar galera, é muito fácil esse glitch aqui moleque cara. Você pode pegar qualquer traje de vocês tá. Ó, aceita o convite e seta pra direita ó. Vou aceitar e já apertei seta pra direita pra tomar banho. Viram? Muito fácil galera ó. Já saí da minha associação, tá mostrando ali né. E agora, vai mostrar que eu tô associado aí da associação do Simpson tá. O meu amigo que tá me ajudando aqui. E aí, vocês esperam 5 segundinhos, sai do banheiro. E se tudo correr bem, você vai aparecer com o traje tá galera. E vamos esperar aqui aparecer. E tá aí galera ó. O traje meia na canela bege é meu molecada. Consegui tá. O traje de primeira tá. Caso vocês não conseguirem ali aparecer sem o traje. Repita o processo. Até vocês aparecer com o traje. Mas não tem como galera. É muito fácil. Tá. Aceito o convite, seta pra direita pra tomar banho. E já era tá galera. E aí é só ir no guarda-roupa de vocês aí. E salvar o traje né molecada. É muito fácil. Vocês podem conseguir qualquer traje que vocês quiserem galera. Qualquer um dos chefes aí. Você mesmo escolhe o seu traje. E aí faz o glitch aí. E aí consegue salvar esse traje tá galera. Muito insano aí. E vocês montam aí o traje que vocês quiserem. Mais pra frente aí. Vou trazer uns métodos aí loucos aí. De fazer umas roupas insanas. Que é essas calças meia na canela tá. Vou mudar o sapato aqui pra mostrar pra vocês que é o meia na canela. Tá vendo lá ó. Meia na canela agarradinha ali embaixo. Então é top molecada. Tá aí ó. Meia na canela beija aí tá. Vocês podem pegar a preta também. Que foi aquele primeiro traje que eu mostrei. Então galera. O vídeo era esse. Espero que vocês gostem de ouvido. Aproveita tá molequeada. Arrebenta no botão de like aí. O like de vocês é muito importante pra divulgação do canal tá galera. Fizando aí. Que dá aquela apoio moral lá pra nós aí. Beleza galera. Então o vídeo era esse. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande forte abraço. Fique com Deus. E até mais molecada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.